Vamos dar uma passadinha lá no Rio de Janeiro, muitas informações como Rodrigo Viga agora. A Moody's reafirmou o rating corporativo da Petrobras em BA1 e isso elevou a perspectiva também de estável para positiva. O Viga vai explicar melhor o que isso significa. Viga, bom dia. Tudo bem, Lívia? Bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Vou fazer um preâmbulo aqui porque normalmente quando a nota de crédito muda do soberano, ou seja, do governo federal, isso tem influência nas empresas públicas, nas empresas estatais. Embora a nota da Petrobras já fosse BA1, foi esse movimento que a Moody's fez para o governo brasileiro. O Brasil, inclusive, agora está um degrau, um grau de se tornar grau de investimento novamente, que é uma espécie de referência para investidores internacionais. Então, a Moody's, depois de mexer na nota soberana, na classificação de risco do Brasil, agora também está afirmando, ratificando, confirmando a nota de risco de classificação da Petrobras em BA1, só que mexeu na perspectiva de neutro para positiva. Eu disse que tem sempre uma influência quando essa classificação de risco vem em patamares melhores, avaliações maiores e melhores também em nível federal. Agora, por que a Moody's está dando essa perspectiva de nota positiva para a Petrobras, de neutro para positivo, apesar dessa estabilidade em BA1? Por conta do que chamou de métricas operacionais, financeiras e também a condição de crédito na estatal brasileira de petróleo no mercado nacional e no mercado internacional. Normalmente, essa nota, ela fica ali congelada, sem mudanças e alterações, por um prazo de um ano a um ano e meio. Mas, se algo de muito positivo ou de negativo, algo relevante acontecer nesse interim, uma agência de classificação de risco pode mexer para cima ou para baixo a nota de uma empresa, de um soberano, de um governo, de um determinado país. Minha cara livre, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, como sempre, abrindo aqui o dia, quebrando um protocolo, porque tem uma grande operação da Polícia Federal, às vésperas da eleição municipal do próximo domingo, para cumprir seis mandados de busca e apreensão em vários endereços aqui na capital, em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste da capital, e Itaguaí, município vizinho, chamado Grande Rio. Por quê? Porque descobriu-se que havia uma quadrilha atuando para forçar, convidar, convocar, especialmente menores de idade, aqueles 16 anos de idade que já podem ir às urnas, para mudar o seu domicílio eleitoral. Sairiam do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, e teriam um novo domicílio, Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O que acontece nessa área aqui do Rio de Janeiro? É uma região dominada por milicianos e também por paramilitares. Inclusive, um candidato a vereador seria o cabeça desse esquema de convencer pessoas, entre elas menores de idade, para mudar o seu domicílio eleitoral. E aí, ele vai ser enquadrado em vários tipos de crime, em várias tipificações de crime. E a pena máxima para os envolvidos nessa quadrilha da mudança do domicílio eleitoral é de até 22 anos de reclusão. Obrigada, viu, Rodrigo Viga, pelas informações. A gente fica tão presos nas preocupações de irregularidades nessas eleições nas redes sociais e muitas vezes nos esquecemos desse tipo de irregularidade que o Viga estava falando da operação para a gente, que ainda acontece em várias regiões do Brasil. Viga volta já já com mais informações.